ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Mais um latrocínio, porteiro reage a assalto em parada de ônibus na redenção e leva um tiro na cabeça. No centro de Manaus, mais de 30 quilos de cocaína são apreendidos. Preocupação com a H1N1 aumenta e você vai ver que muita gente tem dúvidas de como se prevenir. Hoje é dia do índio e tem programação especial na capital e no interior. No futebol feminino, Iranduba treina para jogo decisivo amanhã contra o Flamengo em Manaus. Uma derrota elimina o Hulk da competição. E tem também as filas quilométricas no primeiro dia de vendas para a semifinal Carioca entre Vasco e Flamengo. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Cinco casos de gripe H1N1 foram registrados este ano aqui no estado e uma pessoa morreu. A preocupação aumentou, mas ainda são muitas as dúvidas sobre os tipos de gripe. Qual a diferença entre a H1N1 e a gripe comum? É o que a gente vê agora. A Letícia levou a pequena Ana Cristina no pronto-socorro hoje. Ela está com febre e dor no corpo. Gripe, segundo os médicos. Eu já passei um mês com ela internada na maternidade, quando ela nasceu, e agora com isso, fica agoniada. Nesse período de chuva, a cada tosse, os pais se desesperam. Muitos levam as crianças aos hospitais. A gente veio trazer ela porque ela deu vômito, só que a gente veio só mesmo por vir, porque ela não está sentindo nada, não. Precaução. É, só mesmo para prevenir. O medo está no ar. Literalmente, o H1N1 é o vilão da vez. Mas é preciso calma e muito cuidado na hora de diferenciar qual tipo de gripe. Na verdade, a gripe H1N1 está em um grupo de doenças do vírus influenza A. Existem outros tipos de variações. Os primeiros registros surgiram em 2009. A gripe suína fez mutação com a gripe humana e atingiu parte da população mundial. Isso aconteceu por causa de um fenômeno chamado antigencia do influenza. Raro. Demora de 10 a 40 anos. O H1N1 é transmitido assim como a gripe. Tempo chuvoso e falta de cuidados com a higiene e alimentação são fatores principais. Além disso, a aglomeração de pessoas no mesmo lugar também são problema. A doença é contagiosa. Nas ruas, muita gente sabe até os sintomas de uma gripe comum. Febre. Dor de cabeça, dor no corpo. Dor na garganta. Espirro, né? Mas na hora de saber a diferença entre as duas... E sabe a diferença entre a gripe e o H1N1? Não. Não. Infelizmente, não. Mas afinal, qual é a diferença entre os sintomas do H1N1 e da gripe comum? Nenhuma. Nenhuma. Febre, dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, tosse, curiza são comuns da gripe. A única diferença é que ela possui vários tipos de gravidade. Duas são bem populares. O resfriado, que é mais comum em crianças e menos nocivo à saúde. E a gripe comum, que é um pouco mais grave. A única diferença entre o H1N1 é que os sintomas se agravam com mais rapidez. E caso você possua algum tipo de sintoma desses e não sabe qual é a doença que tem, o recomendado é que você vá diretamente ao médico para ser diagnosticado. Esse vírus, ele tem uma probabilidade maior de complicação, principalmente complicação pulmonar. E à medida que essas pessoas com quadro de gripe tenham essa sintomatologia, principalmente direcionada ao pulmão, tipo falta de ar, dor toráxica, essas pessoas realmente têm que buscar os serviços de saúde para que sejam avaliadas. O vírus H1N1 afeta a imunidade. Por isso, os sintomas em crianças menores de 5 anos, idosos acima de 65, gestantes e pessoas com doenças crônicas se agravam mais rápido do que em outras pessoas. Desde 2012, aqui no Amazonas, alguns casos já foram registrados. Esse ano foram cinco. A maioria em pessoas do grupo de risco. Além disso, outros três casos estão em análise. Mas calma, os órgãos de saúde estão em alerta. Dia 30 começa a campanha de imunização, que vai até o dia 20 de maio. Essa vacina protege contra os vírus H1N1, H3N2 e o tipo B do influenza. 500 mil doses já chegaram para atender o interior. Tem vacina também na rede particular, para toda a população. Custa cerca de R$ 120 e é válida por um ano. E um porteiro foi morto com um tiro na cabeça no caminho do trabalho. Foi durante um assalto na Redenção, zona centro-oeste da capital. Foi nessa rua do bairro da Redenção. Hoje, pela manhã, os moradores ainda estavam assustados. O porteiro foi morto às 5 horas da manhã e estava a caminho do trabalho. Ele esperava o ônibus da empresa, que pegava todos os dias. Segundo os moradores aqui da área, eram dois homens em uma motocicleta. Eles desciam a rua fazendo arrastão, abordaram vários passageiros que aguardavam o ônibus. Levaram vários objetos. O porteiro esperava a rota dele nessa esquina aqui e teria reagido ao assalto. Eliesio Souza Silva, de 56 anos, teria se recusado a entregar o celular. E levou um tiro na cabeça. A irmã conta que ele costumava esperar pelo ônibus bem cedo. Era um homem trabalhador, saindo da sua casa às 5 horas. Hoje cedo vi, ele estava aqui sentado naquele canto, como ele sempre fica todos os dias. E esse malandro veio e fez esse arrastão e chegou a tirar a vida do meu irmão. Então eu peço justiça. O porteiro foi morto 14 dias depois da morte de uma professora, também nessa área da cidade. O que deixou os moradores ainda mais preocupados. Quem vai ser o próximo? A gente imagina que o próximo será que é a gente? Porque do jeito que está, hoje em dia não está fácil não. A polícia investiga o caso, mas ainda não há suspeitos. Policiais militares apreenderam 34 quilos de cocaína na rua dos Barés, no centro da capital. Foi no começo da manhã de hoje. A droga estava escondida em duas malas que eram transportadas por quatro suspeitos em uma picape. Os homens foram presos e levados para a delegacia daquela área. O Exército Brasileiro comemorou hoje 368 anos. E para celebrar a data que em Manaus o Comando Militar da Amazônia entregou diplomas e medalhas. Porém, se a pátria armada por um dia, um caixada, lutaremos sem temor. 14 representantes de instituições receberam o diploma por prestação de serviços ao Exército. Hoje é um dia em que a pátria se formou de fato em Guararapos em 1648. E essa junção das três raças que formaram a nação é o nascimento efetivo do Exército. Entre as autoridades presentes, o governador José Melo destacou a missão do Exército na Amazônia. As Forças Armadas vão além das suas atribuições constitucionais, que é de preservar esse patrimônio, as nossas fronteiras e esse patrimônio brasileiro que tem aqui. Eles têm sido muito presentes em todos os momentos das nossas vidas. Daqui a pouco o Museu oferece oficinas no Dia do Índio e ainda, primeiro dia de venda de ingressos para Vasco. E Flamengo é marcado por longas filas. Já, já!